E saio tudo pra poder falar Chegar na hora não consigo me expressar Gaguejo tanto, fico sem jeito Você me deixa assim Sonho acordado em me encontrar Planejo um futuro que desejo alcançar Com você ao meu lado Sou um sonhador completamente apaixonado Quantas vezes tive medo de falar Que recusaste o amor que tenho pra lidar Escute meu amor, o que eu vou cantar Eu sei que só assim consigo explicar Esse sentimento grande no meu peito Eu sei que é amor, meu bem não vou negar Faz tempo que estou tentando lhe mostrar No gesto mais simples pelo meu olhar Então que eu pus essa canção Por favor, aceite pro meu coração E saio tudo pra poder falar Chegar na hora não consigo me expressar Paguejo tanto, fico sem jeito Você me deixa assim Assim Sonho acordado em me encontrar Planejo um futuro que desejo alcançar Com você ao meu lado Sou um sonhador completamente apaixonado Quantas vezes tive medo de falar Que recusaste o amor que tenho pra lidar Sou de meu amor, o que eu vou cantar Eu sei que só assim, não sei o que eu vou explicar Esse sentimento grande no meu peito Eu sei que é amor, meu bem não vou negar Eu sei que é amor, meu bem não vou negar Eu sei que é amor, o que eu vou cantar No gesto mais simples pelo meu olhar Então que eu pus essa canção Por favor, aceite pro meu coração Sou de meu amor, o que eu vou cantar Sei que só assim consigo explicar Esse sentimento grande no meu peito Esse sentimento grande no meu peito Eu sei que é amor, meu bem não vou negar Eu sei que só assim, não sei o que eu vou cantar Eu sei que só assim, não sei o que eu vou cantar No gesto mais simples pelo meu olhar Então que eu pus essa canção Por favor, aceite pro meu coração O meu coração Eu sei que só assim, não sei o que eu vou cantar Eu sei que só assim, não sei o que eu vou cantar Eu sei que só assim, não sei o que eu vou cantar